Clube 17, fabricado em Mateló Hora da violência Não adianta fazer cara feia, não adianta ficar bolado Não adianta fazer cara feia, não adianta ficar bolado Tô comendo a tua irmã, virei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã Virei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã Tô comendo a tua irmã Tirei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã Que gracinha, porra! Que gracinha, porra! Esse aqui que eu não contei Tá terminando tudo Não adianta tudo Não adianta tudo Esse aqui que eu não contei Não adianta tudo Tirei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã Tirei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã